Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo aí com slot aí da PG, e a gente vai estar testando então esse Fortune Mouse aí, a gente já testou do Fortune Tiger aí, pra quem não viu o vídeo eu vou estar deixando então nos cards aí pra vocês estarem abrindo lá e conhecendo, mas antes de ir lá assistir o vídeo do Fortune Tiger, assista esse aí, conhece, a gente vai estar utilizando a mesma estratégia então, já fica aí então, curta o vídeo aí, compartilha o vídeo pra que mais pessoas possam estar conhecendo, então essa estratégia aí nos slots aí, e já inscreva no canal pra dar aquela força, pra que eu possa estar trazendo mais vídeos aí sobre os slots aí da PG, beleza? Então é isso, vamos começar o vídeo aqui, eu vou estar deixando o teu link da plataforma que eu utilizo pra estar gravando os vídeos pra vocês aí, vou estar deixando o primeiro comentário fixado aí pra quem quiser dar uma olhada lá e conhecer a plataforma, e poder estar também jogando esses slots aí, poder pegar um bônus bacana aí e ter resultado lá na plataforma, beleza? Então é isso, vamos começar aqui então, vamos lá, a gente vai começar com o bet de 1 real, a gente vai utilizar a mesma estratégia que a gente utilizou no Fortune Tiger lá, que é jogar 5 vezes aí no modo normal, depois 10 rodadas no automático aí, quarta vez aí, vamos lá, quinta vez aí, vamos lá, quinta vez agora, vamos ativar então as 10 rodadas no automático, vamos lá, não pagou nada, beleza? Depois a gente, se caso ele não pagar nessas 10 agora, a gente ativa o modo turbo ali, aí a gente, pra gente ver se a gente consegue ganhar alguma coisa, ali ó, já ganhamos 6 reais ali, beleza? Olha só pessoal, já conseguimos aí de novo, 20 pilinhas aí, já começamos bem, vamos ver se ele vai pagar mais alguma coisinha aí pra nós, vamos ver se ele vai jogar o potinho de ouro ali, se ele jogar o potinho de ouro, aí a gente é fora, vamos lá, vamos ativar o modo turbo agora, e vamos estar jogando aí 5 vezes aí de novo, terceira vez, Será pessoal, será quase, quarta, quinta, e vamos estar ativando então as 10 rodadas no automático, quase que ele jogou o potinho ali, hein, antes, foi quase, hein, vamos lá, tem 5 rodadas, e quase de novo pessoal, foi quase, mais um pouquinho, ae, jogou pessoal, jogou, tá lá, Vamos lá, tem que bater bastante agora, vem, 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 quase pessoal, vem aqueles potinhos de ouro, a gente forna bastante, é agora, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá lá pessoal, tá lá, olha só isso, meu Deus pessoal, forremo agora, 30 pila com batch de 1 real pessoal, quem que faz isso pessoal? Pra mostrar pra vocês aí que realmente essa estratégia tá fenomenal pessoal, tá batendo muito bem, vamos testar mais uma vez aí pra ver se a gente consegue pegar aí, pegar mais algum grande ganho, vamos desativar então o modo turbo aí, e vamos lá, 5 rodadas aí no manual aí, Terceira, e quase foi de novo pessoal, quarta, lá em cima bateu, boa, quinta, e vamos tá ativando então as 10 rodadas no automático aí, e vamos ver se ele vai tá pagando mais alguma coisinha aí, Se ele não pagar nessas agora, aí a gente pode parar que esse é o horário que ele não vai tá mais pagando então, e como ele já pagou bastante, ele não vai tá pagando um bom prêmio aí, ele vai tá só tirando o seu dinheiro aí, beleza? Vamos lá, mais uma, vamos tá ativando o modo turbo agora, Quase pessoal, quase, pega mais um daqueles douradinhos ali, olha só, tá lá ó pessoal, mais 20 pila, ainda conseguimos aí ó, Vamos lá, foi a terceira eu acho, quarta, quinta, já nem lembro mais, vamos ativar os 10 rodadas aí, se não pagar mais nada aí a gente termina o vídeo, beleza? Quase jogou pessoal, de novo o potinho de ouro, quase Vamos lá, mais 5 rodadas aí, laranjinha ali, laranjinha ali de novo, vamos lá, mais uma Quase pessoal, quase E pegamos mais um grande ganho ainda, na última Tá lá pessoal, forremo É isso Pra mostrar pra vocês que essa estratégia aí é fenomenal pessoal, em qualquer slot aí funciona Tranquilamente aí, eu tenho certeza que se vocês aplicarem do jeito certo aí, vocês vão tá forrando muito e enchendo muito a banca de vocês aí, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, porque a gente já conseguiu pegar aí os nossos bônus aí E se inscreve no canal então, pra dar aquela força e pra ajudar o canal a crescer e pra que mais pessoas possam estar conhecendo então aí Essas estratégias aí, nesses slots aí, possam estar conseguindo pegar os bônus facilmente, beleza? Eu vou estar deixando o link da plataforma pra quem quiser estar utilizando essa estratégia aí, lá na plataforma E poder estar pegando os bônus lá Que eu recomendo muito essa plataforma aí, que ela bate o bônus dos slots mais rápido do que qualquer outra plataforma aí, beleza? Então é isso pessoal, até o próximo vídeo Valeu, fui! E aí